Autocuidado para o nariz e olhos. Adoção de medidas para prevenção de incapacidades grau zero. Aqui é orientação, observações diárias dos olhos para identificar precocemente alteração de sensibilidade e alterações motora. Cuidando do nariz, observar o nariz todos os dias é sensibilizar que eles têm que se autocuidar. Orientar a hidratação do nariz se houver necessidade, fazendo a mão em concha e inspirando, puxando a água e expirando, deixando sair a água. Adoção de medidas para prevenção de incapacidades grau um e dois. No grau um, ele pode ter uma força diminuída. E no grau dois, ele já pode ter um lagofitalmo instalado. E para ambos os dois, podemos realizar o exercício de fortalecimento. Orientar os pacientes com essa dificuldade a fechar os olhos sem força, apertar com força máxima, contar até 5 devagar e abrir os olhos e descansar. Pode repetir várias vezes. Recupera a força da musculatura das pálpebras. Também podemos realizar, no caso que se tenha triquíase, pode remover cílios com a pinça com cuidados. Aqui, apenas um profissional é que pode realizar a retirada. Não pode ser muitos cílios. Porque se for muitos cílios, que foi observado durante a avaliação, deve ser encaminhado ao médico, ao oftalmologista. Orientar o paciente a usar boné, chapéu, óculos para proteção dos seus olhos, para que não haja ressecamento, para que não tenha comprometimento. Proteção noturna, proteção noturna para aqueles pacientes que têm lago oftalmo, força diminuída, para que ao dormir, ao relaxar a musculatura, não fique com os olhos abertos, para que não possa cair impurezas. Se você houver uma necessidade de orientar uma hidratação para o globo ocular, Você pode orientar a pessoa a usar a água de bebê, também, que é mais limpa, para hidratar, caso você não tenha disponível o colírio. Outras orientações de autocuidados. Evitar coçar ou esfregar os olhos, evitar passar os dedos dentro dos olhos, temos que fazer essa orientação. E evitar colocar objetos ou pano nos olhos, para que não haja contaminação. Outras orientações de Pay Bolsonaro. Feja com um isolamento. Direi com um alcance para ceboidamolão para os seus olhos abrimosá genuais. Tcha-se em 1h de id楽iência, como sejam rápidas a Agrícolar. Essa ideia pode passar um isolamento, mas de learnto cryptocurrency. É muito longe de usar à casa para vocês. Simpe sidesimamente insects todas as suas calidades. O aumento das ordem e зá 1 só. É muito encourage, talvez ven, este haven intensa a leurs olhando? como se chama de picante, destinationais do conhecido para o nosso !